Então, velho, eu tô extremamente bolado por causa do vídeo de ontem, tá? Eu não tenho como rir, porque eu mordi o bait igual um peixinho, lindo e maravilhoso. O que acontece? Ontem publicamos um vídeo aqui falando sobre um dos finais secretos que foram descobridos via datamining do Eldering. E eu sei que esse vídeo vai aparecer um milhão de comentários falando Ai, mas eu já sabia que era fake. Aham, beleza. Eu só acredito em pessoas que realmente acompanhavam o canal do cara. Porque, cara, isso aqui foi noticiado em sites grandes, pra vocês terem noção. E, cara, eu falo muito de mods e tal, então realmente este é um negócio bem feito. Mas calma aí. Esse cara, aí o canal desse cara, até esqueci o nome do canal dele aqui agora. Garden of Ice. Ele é um canal de mods, ele posta vários mods de Eldering. Eu vi os vídeos dele antes e eu vi ali que tinha vários mods. São os mods dele que ele pega, tipo, ele pega e cria invocação a partir de chefes do jogo. Você pode invocar chefes do jogo pra lutar pra você. Ele faz os mods legais, assim, de colocar chefe contra chefe. Algo que acontece bastante nos Dark Souls tem esses mods. E aí, né, eu vi os vídeos dele e falei, pô, beleza, cara. O vídeo tá ali, bastante viu e tal. A maldição do YouTube ter tirado o dislike, né? Porque se tivesse muitos likes a gente ia conseguir meio que ter uma noção. Mas... Até aí, beleza. E aí, né, ele postou o vídeo ali do final mostrando os cinco dedos, né? E, cara, o negócio ficou muito bem feito, cara. Muito bem feito. Se você for ver nos comentários, todo mundo ficou discutindo disso nos comentários. Tanto nos vídeos dele quanto no meu, tá? E só agora que apareceu a galera falando que era fake. Porque viu outras pessoas falarem que era fake. E eu vou falar dessas pessoas aí que falaram que era fake. Então, o vídeo tava muito bem feito. Eu acho que a única coisa que eu posso falar que o vídeo não tava muito bem feito é que o final dele que aparece... Mas eu só percebi depois que eu vi que era fake. Falei, é, realmente, agora se parar pra notar, né? É que no final aparece o cara fazendo assim, pros cinco dedos. E os cinco dedos, ele estava na arena do Godfrey, não dentro da árvore. Né? Mas isso daí também não podia ser verdade, né? Enfim, ficou muito bem feita a montagem que ele fez com os cinco dedos ali unindo os dois dedos. Realmente ficou muito crível. E outra coisa que colocava, aumentava a credibilidade do vídeo é que tinha uma dublagem no final do jogo, né? Uma dublagem falando sobre esse final. E essa dublagem que fala sobre a idade do absoluto, ela realmente é verdadeira, tá? É, tava lá nos arquivos do jogo dentro do Network Test. Que na época a galera desbloqueou o PS4, fez um datamine absurdo desse jogo, né? O Network Test. E esse era um áudio que tava lá dentro. Que era a era do absoluto. Então, ele pegou esse daí que existia e montou um vídeo com base em cima disso. Então, o áudio tudo que vocês ouviram ali é verdadeiro. Porém, as imagens, nada ali é verdadeiro. É tudo falso, cara. Olha que bizonho, né? E por que que era falso? Por que que ele fez isso, né? Porque, tipo, você deve estar se perguntando, ah, mas por que que é falso? Se você publicou, sei lá, o vídeo ontem. E hoje que é o primeiro de abril, né? Essa data maldita. Eu dei o primeiro de abril, cara. Meu Deus, já tá saturado, sabe? Mas enfim, a galera gosta de brincar. E aí, eu descobri que provavelmente esse cara é da Austrália, cara. Na Austrália, hoje, por exemplo, já é dia 2 de abril, já. Então, já passou. Então, o cara esqueceu que o resto do mundo existe. Que nem todo mundo é australiano. E postou isso no dia 31. O que aumentou a credibilidade do negócio. Porque muita gente que viu isso aqui era da parte ocidental que era 31 ainda, sabe? Então, foi bem bait isso. E, tipo, ele postou bem cedo, cara. Foi, acho que, 11 horas da manhã do Brasil aqui que ele postou esse vídeo dele. Então, do dia 31. Então, era bem difícil, cara. Era bem incrível. Se fosse mais pra noite, até ia ver fuso horário e tal. Mas eu esqueci que tinha um fuso horário que é mais que um dia depois, quase que aqui, né? Aí, ele postou esse vídeo. E deu muita, muita gente falando e tal. Até sites. Eu vi Canaltech falando. Eu vi Game Ranch falando, que é um canal grande lá fora. Vários canais falando disso. E aí, veio a Zully The Witch e o Lance McDonald, que são dois grandes modders. Que chegou e falou, o vídeo é falso. O áudio é real. Como modders, a gente sabe que é falso. A gente viu que não é verdadeiro. Então, foi a partir dele que a galera viu que era falso. Porque eram os modders que realmente metem a mão na massa ali e entendem do jogo, tá? Então, realmente, aquele vídeo é falso. Depois, o próprio Garden of Ice chegou e falou que é falso. Ele falou que ia esperar passar o 1º de abril pra falar que é falso. E o 1º de abril dele passou agora, né? Então, lá já é dia 2. Eu acho que é Austrália e Nova Zelândia, tá? Não sei qual que é certo. Não sei que é esse fuso horário aí. E aí, ele postou o negócio falando que era fake, né? Filho da mãe. E um monte de gente caiu igual eu, inclusive, caí igual peixinho no negócio, né? E, bem, é isso, cara. Era bem difícil de descobrir, tá? E eu falo porque, cara, eu já fiz vários vídeos de mods em Dark Souls. Eu conheço que Dark Souls, tipo, o 1, tem muita coisa secreta. Tem cutscene cortada também. Então, cara, é totalmente plausível se tivesse um negócio ali, cara. Aquilo ali era totalmente crível. Não era um negócio absurdo, não. Tá? Não é um negócio muito absurdo. Ainda mais com o histórico da From Software agora de ter lançado atualização de updates de quests pro jogo. Isso aí ficava mais crível ainda. Mas, enfim, guys. Eu só queria falar desse vídeo rápido aqui. Só dar um atualizado pra vocês que, sim, é um fakezão, uma piada maldita de 1º de abril. Eu vou colocar lá no vídeo falso, tá? Antes do título pra alertar a galera. Porque eu não gosto. Eu não vou ficar fazendo pegadinha de 1º de abril no canal. Eu acho muito chato. Eu acho que, sei lá. Ao invés de eu estar produzindo um conteúdo legal, eu tô produzindo um vídeo pensando em sacanear o pessoal com mentira. Eu não vou fazer isso. Então, basicamente, é isso. Né? Deixa que eu deixe comentários se você já sabia. Mas, cara, eu acho que muito pouca gente sabia. Quem ouviu que sabia? Quem já acompanhava o cara? E que falou, ah, ele fazia muito mod de zoeira. E, geralmente, o mod deles são brincadeiras, assim, né? De colocar chefe pra lutar contra outro e tal. Aí falaram, ah, deve ser falso. Mas, cara, era bem difícil de você descobrir, assim. Não sei se você fosse modder já, você já ia descobrir. Porque não é muito fácil de descobrir, não. Enfim, eu fico por aqui. Grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô. E tchau.